A tristeza é senhora Desde que samba é samba é assim A lágrima clara sobre a periscura A luz da que ninguém sabe Vive dizendo que samba é samba Pra te discutir com a dame Vamos acabar com samba A dame não gosta que ninguém sabe Vive dizendo que samba é samba Pra te discutir com nada O resto é o mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Ai amor Ai amor Quando você me beijar Nem é só nua e nem é só vento Nem é só folha e nem é só chuva Nem é só poeta e nem é só canto Só ninguém já apaixona Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame Não é só que eu tenho pra te discutir com a dame